Salve, salve, cambada de porco. Estamos aí para mais um vídeo aqui. Eu, Cal, vim fazer esse vídeo rapidinho aqui para vocês, porque parece que descobrimos, descobrimos não, né? Está rolando um vídeo aí com novidades a respeito da facial, né? O Avante aí, como todo mundo sabe, a Leila já falou que vai implantar a facial, né? Para os sócios Avante, para evitar o cambismo e tudo mais, e parece que tem novidade. Está rolando um vídeo aí no... Eita, olha o trem. Está rolando um vídeo aí nas redes sociais de como que vai ser o Avante. Parece que foi implantado no clube social, né? Então, está rolando o vídeo como que é. Então, vou mostrar para vocês rapidinho como é que está o vídeo e como que está funcionando o Avante. Dá uma olhadinha aí. Aí, ó. Já está pronto já aqui no clube. Vou fazer um teste aqui. Lá pela entrada social eu já entrei, já. Também tem. Passou rapidinho, vamos ver. Ó, já liberou. Então, está aí. Vocês viram, né? Aparentemente, parece que é uma tecnologia bem rápida, né? Então, você viu ali que o rapaz colocou o rosto e bem rapidinho já liberou. Então, aparentemente, parece que está muito bom. A gente precisa ver como é que vai ser isso num fluxo grande de pessoas, né? Como num jogo... Por exemplo, você pegar um jogo de Libertadores aí que passa mais de 40 mil pessoas nas catracas. Então, a gente precisa ver como é que vai ser esse sistema com um fluxo grande de pessoas. Mas, aparentemente, está muito rápido. E a outra dúvida também que fica a gente olhando isso aí... Como que vai ser feito esse cadastro, né? Como que a gente vai fazer esse cadastro do rosto? Se a gente vai ter que ir a algum lugar. se vai ser feito por celular, se vai ser feito por foto. Então, são duas dúvidas aí que a gente fica... Duas dúvidas que ficam, né? A respeito desse sistema. Aparentemente, o sistema está bem rápido, está bem bom aí por esse vídeo. Mas ainda ficam dúvidas, né? A gente precisa saber como é que vai ser. Então, queria saber de vocês aí... Vídeo rapidinho. Então, deixa a sua opinião a respeito desse novo sistema e como que você acha que vai ser se isso vai evitar que tem um cambista. Então, comenta aí. Quero saber a sua opinião. Tamo junto.